E aí galera, por dentro da garagem, vai começar de novo, mais um projeto aí. Isso aqui eu não vou fazer muita coisa não, eu vou deixar ela mais original possível. Vamos lá, o que é que eu vou fazer hoje? Chegou aqui ó. Os retrovisores. Esse vou tirar daqui e colocar aqui. Entendeu? Porque esses aí é feio demais, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu não sei se os caps vão funcionar. Não vai, mas... Vamos ver. Para não ficar aberto, a gente coloca eles ali. Vamos lá. Começa aqui ó. Hoje o pessoal da Next Rider vendeu minha moto. Quer dizer, minha ex-mota. Venderam a R1 já. Olha lá, financia né, velho? Eu não financio. Olha lá, eles tem banco para financiar para a galera. Quem é que ia pagar 12 mil dólares cash? Fica difícil de vender na rua. Rapaz, tá quente, hein? Misericórdia. Mas tá gostoso. Quente é bom. Prefiro a quentura do que o frio, velho. O tal do frio é foda. Para quem não sabe, velho, frio demais também queima. Chegava em casa com as bochechas, as mãos, tudo queimada, velho, do frio. É assim mesmo. Você tira essa capa aqui ó. Vamos ter o acesso ao painel retrovisores. Né? Agora. Vamos escolher a chave certa. Vamos escolher a chave certa. Esse é essa. Esse é a 11. É a 11 ou é a 10. É a 10. Lado de S. É a 10. É a 10. Véi, pra que eu tô com uma chave dessa daqui? Se eu tenho as chaves... Boa. Pra fazer isso. Fique preguiça de procurar. Porque minha... Tá uma bagunça, velho. Tá uma bagunça. Eu preciso... Ajeitar a minha bagunça. Não sei quem é tu não, velho. Tá ruim, né, velho. Até lá. Meu Deus, velho. Que chave é essa, cara? Né? A 10, bicho. Nossa, meu irmão. Pelo amor de Deus, né? Ora, meu filho. Saia. Vê como é complicado tirar um retrovisor de uma moto como essa aqui, velho. Não era suposto ser, né? A Kawasaki, ela complica em algumas coisas, bicho. Pode ter certeza. Cada moto tem seus... Seus problemas. Mas... Caiu lá dentro, velho. Só Deus sabe agora. Só Deus sabe agora pra achar. É. Entrega pra Deus. Só quando eu tirar a carenagem agora. Deixa eu ver a tampinha. Aí a tampinha não era... Não era a dela não, hein. Mas vai servir. A dela seria uma... Esse mesmo design aqui. Mas vai servir. Eu vou ter que arrumar um parafuso. De preferência, preto, que não tenho. É, velho. O problema é que eu não tenho a porca pra colocar. Deixe seu recado. Olha. R1. Capaz de eu pintar, velho. Capaz desse bicho dar aqui dentro, velho. Quer ver? Vê que cagada. Pelo menos um parafuso dá. Olha pra aqui. Tá de sacanagem, né, velho. Vamos ver. Aí eu pinto. Não é que deu, velho. Não deu no tamanho, né. Deixa eu ver aqui. Porque aqui é diferente. É mais curto. Tá vendo? Então. Fica aqui a dica pra gente dar uma olhadinha depois. Vamos ver. Deixa eu ver se isso aqui fica pra depois. Deixa eu arrancar esses retrovisores. Deixa eu ver se isso aqui. Então. Deixa eu ver se isso aqui. Deixa eu ver se isso aqui. Eu já comprei algumas coisas pra essa bicha aqui Como suporte do celular Ele vai aqui no meio Esperando chegar Porque muita coisa vem da China Eu compro coisas que vem muito A coisa da China que eu compro no eBay Baratinho Baratinho Vamos lá O retrovisor Seis Seis Oh que legal Legal Não vai dar o retrovisor Fala que é pra esta porra Dessa moto Fala que é pra moto E não é Vamos ver se eu tenho que só trocar isso aqui Acho que é Acho que é Não vai dar o retrovisor Vamos lá. Esse bicho aqui é estilo risoma, tá entendendo? Vamos lá. É complicado. Deixa eu ver se vai, né? Eu me lembro que Christian colocou na dele desse aqui, ele fez alguma adaptação. Então Christian é meu irmão, ele tem uma igual a essa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se vai funcionar, né? Vamos ver. Vamos subir nela aqui pra ver, né? Já dá outra vida. Vai ter que ser assim mesmo. Vai ter que ser desse jeito por enquanto, né galera? Agora a gente vai desvendando... Adaptando... As adaptations. Não gostei disso aqui não. Ele está soltando. Todo tempo tem que estar vindo aí nessa porra colar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Não para, velho. É aqui mesmo. Bom, galera. É isso aí, ó. Simples. É o que chegou. E é o que a gente tem para fazer hoje por dentro da garagem. Beleza. Então, é isso aí. Retrovisorzinho aí, ó. Na tranquilidade. Não sei se vai prestar, né? Depois aqui a gente vai ver com a trepidação. Tranquilo. Essa é a... ZX1000SX. Ou Ninja 1000. Ela já veio com escapamentozinho. Né? Então, não tem muito o que fazer. Beleza. E o restante das coisas que vão ficando aí. Não ficou melhor o retrovisorzinho aqui, meu irmão? Eu acho, hein? Eu acho. Ficou bem melhor, não ficou? Então, beleza, galera. Fica aquele meu abraço aí. Mais um por dentro da garagem. Valeu. Até mais.